Arrancando toda a raiz de amargura do coração, vamos no versículo Abre vossas bíblias em Hebreus capítulo 12 versículo 15 A palavra do Senhor fala assim, cuide, cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos Fala assim, eu preciso arrancar a raiz de amargura O Senhor está falando assim, cuide-se que ninguém se exclua da graça O que é a graça do Senhor? É estar na presença do Pai O Senhor está alertando a igreja para eu e você cuidar Para eu e você, amado, não se excluir da presença do Pai Ó, que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação O que o Senhor me trouxe a revelação, meu amado Quando nós temos raiz, meu amado, saímos da graça de Deus Aí vem a perturbação Eu sei que muitas vezes nossas vidas vão passando por tanta luta Que saímos do propósito da cruz Ou por causa de circunstância, ou por causa de luta Aí vem perturbação Alguém já ficou perturbado? Não precisa levantar a mão A perturbação, meu amado, tira nós da graça Fala assim, a perturbação Tira nós da graça Quem sabe, meu amado, você, esta árvore aqui, ó Uma planta Que planta é esta aqui, o nome dela? Alguém sabe? Palmeira? Quem sabe você está aqui, meu amado Tem uma aparência bonita Está bonito, entrou para esta igreja Mas o Senhor alerta eu e você Que cuide que ninguém se exclua da graça de Deus Ó, ninguém tira você da graça É você que se exclui Ninguém tira você da presença É você que sai da presença Porque a palavra excluir, meu amado, fala assim Eu estou me excluindo desta equipe Eu estou me excluindo do meu trabalho Estou me excluindo da Luana As pessoas que se excluem Não é Deus que exclui ninguém As pessoas que não querem a graça Então Deus está lá Ó, que cuide que ninguém se exclua da graça de Deus Que nenhuma raiz de amargura brota Causa e perturbação Contaminando a muitos Quando a pessoa sai da graça de Deus Acontece, irmão Você viu aquela casa que tem uma perturbação? Aí o marido fala para o esposo A esposa fala para o marido Daqui a pouco toda a casa está perturbada É uma contenda ali na sua casa Porque tem contaminação A pessoa está amargurada A pessoa está triste Aí o que acontece? Aquela pessoa triste Quem já ficou perdido? Uma pessoa triste se sentiu mal Que é só o sangue de Jesus Ou aquela pessoa que está perturbada Chega em você Fica só falando Falando, falando, falando Falando Daqui a pouco você está perturbado E nesta noite O Espírito Santo está falando para você Não se exclua da graça de Deus Não saia da presença de Deus Amém? Quem sai da graça de Deus Fica sem graça Fala para o Senhor Quem sai da graça Fica sem graça Quem está entendendo a palavra do Senhor? Próximo 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 Amargura de perda Vamos no versículo Gênesis capítulo 27 e 34 Quando Isaú ouviu as palavras do seu pai Deu um forte grito Encheu de amargura Implorou ao pai Abençoou também a mim, meu pai Essa história que fala no mal de Isaú Perdeu a bênção Jacó enganou o Saúl E quando foi receber a bênção do seu pai Isaac O irmão dele Tinha roubado a bênção dele A Bíblia diz, meu irmão, que ele gritou Quem sabe você está aqui com uma raiz Que alguém te feriu Que alguém deu prejuízo para você E você grita dia e noite Porque isso traz Uma dor dentro de você Essaú, meu amado Ele começou a gritar Meu sericórdia O que acontece aí, hein? Eu vou parar com esses negócios de slide Eu vou colocar na Bíblia mesmo Porque atrapalha Desconecta, né? Fala assim, eu quero A presença de Deus E Isaú, meu amado, começou a gritar Porque, pai, me abençoa, pai Mas Isaac falou, não, filho Já veio o seu irmão Jacó Ele pegou a bênção Imagina, meu amado A perda que ele teve Quem sabe você está aqui hoje E teve perda da sua vida Quem sabe você foi enganado Por outras pessoas Quem sabe você foi enganado Pela sua família Quem sabe você foi enganado Pelo seu melhor amigo Quem sabe você foi enganado, meu amado Por tantas coisas E você tem gritado, Senhor Tem falado, Senhor Por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou passando Por esta perda? Quem sabe, meu amado Você está aqui hoje Com o coração Com raízes Mas o Senhor Quer trazer a cura No seu coração Se alguém roubou você Não interessa Deus vai vir com bálsamo Sobre a sua vida Meu amado Não interessa Aquele que machucou você Aquele que te feriu, meu amado Porque um ferido fere Um curado cura Quem sabe uma pessoa Te feriu, meu amado Quem sabe essa ferida Está tão grande Que você não aguenta mais E o pior É da sua própria família Porque Saul Foi traído por Jacó Já viu, meu amado Com certeza da família E você é traído Você é machucado Foi dessa forma Que ele estava Eu perdi minha bênção O próprio irmão Me traiu Quem sabe você Está na sua casa, meu amado Alguém falou uma palavra Que te feriu Alguém não acredita em você Fica falando palavras Que te machucam E esta raiz Fica dentro do seu coração E fica, meu amado Se aprofundando nas terras A cada dia Você começa a falar A gritar Eu grito o desespero Eu nasci para isso Eu nasci para ser Mais uma pessoa Eu nasci Para ser amargurado Mas o Senhor Ele te fala para você, amado Que Ele fez você, meu amado Não para ser Com raiz e amargura Ele fez você Para você vencer É porque as feridas Meu amado Querem nos paralisar E o pior de tudo isso Sabe o que machuca Eu e você Muitas vezes É a nossa família É a nossa igreja É os nossos amigos Que machucam Porque Isaú gritou Imagina o desespero Olha Deu um forte grito Cheio de amargura E o Espírito Santo Me revela, meu amado Que muitas vezes Meu amado Na sua casa Você tem gritado Chorado E você fala assim Mas por que eu estou passando Por esse processo Por que eu estou passando Por isso Deus fala assim Tudo é permissão de Deus Ele te conhece Sabe aquela pessoa Que você acreditava nela Sabe aquela pessoa Que você amava ela Sabe aquela pessoa Que você abraçava ela E aquela pessoa Decepcionou você Foi assim que aconteceu Seu irmão Jacó, meu amado Roubou a bênção Do seu irmão Imagina, querido Chegando na sua casa Com seu pai Isaac Oh papai Eu quero ser abençoado Papai Agora é minha vez Porque ele tinha Todo direito Não Vem um outro E roubou a bênção dele Mas eu quero falar Para você, meu amado Que esta raiz de amargura Deus quer curar a sua vida Esta raiz de amargura Deus quer te levantar hoje Esta raiz de amargura Lugar de vergonha Será dupla honra Quem sabe você está Envergonhado Ou envergonhada Mas o Espírito Santo Fala assim Arranca essa raiz hoje Arranca essa raiz Deixa o Espírito Santo Trabalhar na sua vida Deixa o Espírito Santo Trabalhar no seu ser Quem sabe, meu amado Você deu um grito, meu amado De muitas vezes Que foi abusada sexualmente Ou foi abusada com palavras E você deu um grito tão forte Por quê? Por que eu estou passando por isso? Quem sabe você já pediu a morte Imagina esse homem, meu amado O próprio irmão Ele gritou Pai, me abençoa Pai, eu quero a bênção E quem sabe você fala assim Todo mundo é feliz Todo mundo está passando pela bênção E sou eu que não recebo Sou eu que não avanço Sou eu que não rompo Mas sabe por quê, meu amado? Deus quer arrancar algumas raízes Do seu coração Deus quer te levantar hoje Eu falo algo muito importante, meu amado Que Deus, meu amado Ele vai curar você hoje Porque esta ferida Que está dentro de você Virou uma ferida muito grande E Deus quer curar hoje E esta ferida, meu amado Você todos os dias Começa a falar com o Espírito Santo E gritar Como eu já gritei muitas vezes Senhor, cura essa ferida Cura, arranca essa raiz Do meu coração Quem sabe você está aqui hoje, meu amado O Espírito Santo Ele quer levar você Em outro nível Hoje o Espírito Santo Ele quer que você grite, meu Mas grite para a presença dele Da onde vem o meu socorro O meu socorro, meu amado Não vem da Marconi Não vem do Singapura O meu socorro vem do Senhor O socorro seu é do Papai E nesta noite Pare de gritar, meu amado Num deserto E grite para o Papai Eis-me aqui, Espírito Santo Eis-me aqui, Espírito Santo Eu estou aqui, Espírito Santo Quero ser tratado Fui enganado Fui abusado Eu fui caluniado E o pior de tudo isso Dona Fátima Quando você é caluniado Ou quando as pessoas Começam a te apontar As pessoas olham para você Não dão nada Mas o Espírito Santo Olha para você E vê, você é um príncipe Uma princesa de Deus Quem sabe você entrou aqui hoje Com nenhuma expectativa Na sua casa Só o sangue de Jesus Mas o Espírito Santo Vai aplicar o sangue de Cristo Sobre a sua vida Deus está me revelando agora Chega de grito na sua vida Chega de amargura Porque Deus hoje Ele vai te abraçar, meu amado Deus hoje vai te levantar Deus vai mostrar Que Ele é Deus na sua vida Eu gosto muito desse versículo O choro duro uma noite Quem sabe você chorou O sábado o dia todinho Quem sabe Que você chorou Sexta-feira o dia todinho Gritou Porque as pessoas são abençoadas E eu não sou abençoado Sabe o que acontece? Que o inimigo quer te frustrar Porque o inimigo tem raiva de você Sabe por quê? Porque você tem um DNA de Cristo Você tem a presença do Papai Você tem a presença do Espírito Santo Fala assim, eu creio Que nesta noite O Senhor vai me levantar Está preparado hoje Para arrancar as raízes da amargura do seu coração? Está preparado hoje Mambá para hoje Sabe daqui um príncipe Uma princesa hoje Levantar a cabeça E adorar o Senhor E o Espírito em verdade? Está preparado hoje Você gritou Você gritou Sexta Gritou em janeiro Gritou em fevereiro Gritou em março Mas você não vai gritar agora Mão com derrota não Você vai gritar com vitória Quem sabe você gritou Muitas derrotas na sua vida Por tanta amargura Por tanta decepção Quem sabe você gritou Por tanta coisa Mas hoje você vai gritar Na presença do Pai Você vai adorar o Senhor Espírito de verdade Vai arrancar esta raiz E dizer assim Eis-me aqui Espírito Santo E Deus quer que você hoje Nesta noite Meu amado Dê o seu grito de vitória E vai Vai Não, está muito fraco Misericórdia Vou contar até três Mas quem sabe você gritou Com tanta amargura Tanta decepção Quando você pensava Que estava indo Não vai Aí você grita Mas meu Deus Quem já passou por isso? Quando você pensa Que o negócio está andando Quando você pensa Que o negócio está indo Os joreis Aí o negócio vai assim E agora? E agora Elaine? Aí Deus fala assim Para você assim Você gritou Janeiro, fevereiro Gritou Mas hoje você vai dar O grito da vitória Se teu pai Não te abençoou Meu pai Teu pai carnal Tua família não te abençoou Não sei Deus vai te abençoar Com bênção Sem medidas Deus hoje está Abrindo as janelas Do céu Para derramar hoje Meu amado Uma grande bênção Sobre sua vida E toda raiz De amargura Vai cair por terra Quem está entendendo A palavra do Senhor? Fala assim É o arranco da minha vida Quem sabe você está aqui Meu amado Você mostra para as pessoas Meu amado Que é uma pessoa feliz É uma planta bonita Sim ou não? Essa planta não é bonita? Sim ou não? Sim ou não? É você Meu amado Do seu dia a dia Quem sabe você mostra Para as pessoas Que é super feliz Mas é nesta aparência Só aparência Mas dentro de você Tanta amargura As lembranças te doem Próximo versículo O maior problema É falar das suas amarguras Para outros que não Para outros e não para Fala assim Fala para Deus As pessoas que falam Quem já viu pessoas assim? Fala os seus problemas As suas amarguras Para todo mundo Fala para o vizinho Fala para a vizinha Fala para todo mundo Mas não fala para Deus Daqui a pouco A mamada notícia Corre na comunidade Você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? Fala assim Fale para a pessoa certa Fala assim É para Deus Quem está entendendo A palavra do Senhor? Você conta para todo mundo Mas não conta para Deus A sua amargura Você conta Meu amado Para o Zé Paulinho Para colocar no Facebook É lá Você viu o que aconteceu Com a Vivi? Você viu o que aconteceu Com o Renato? Eu tenho um Deus Meu amado É um Deus Que não é fofoqueiro Eu tenho um Deus Meu amado Que Ele vai te aliviar Eu tenho um Deus Meu amado Que se chama Jesus de Nazaré Que vai curar as feridas Vai arrancar as raízes Ele vai te abraçar Ele vai te levantar Ele vai Meu amado Te levantar hoje Mas hoje Deus quer Que você conte Somente para Ele Os teus problemas Quem está entendendo A palavra do Senhor? Faça-se Nesta noite Eu vim para adorar Em Espírito e Verdade Faça-se Conte o problema Para Deus Quem está entendendo A palavra do Senhor? Próximo Jó capítulo Jó capítulo 7 Versículo 11 Por isso não me calo O que? Um, dois, três Por isso não me Calo Ó Na aflição do meu espírito Me desabafarei Na amargura Da minha alma Farei as minhas Queixas Próximo Jó 10 1 Minha vida só Dá Minha vida só me dá Quem já passou por isso? Levanta a mão A minha vida só dá desgosto Vocês disseram Estou na igreja Estou numa cela Estou no discipulado Mas a minha vida só dá desgosto Quem sabe você entrou aqui hoje Meu irmão Você fala assim Minha vida só dá desgosto Eu nasci para sofrer Eu nasci para ser uma pessoa amargurada Aí você tem uma aparência Você bota uma roupa da hora Coloca o melhor perfume Usa calça rasgada Para ficar bonitão Para ficar tipo cibói Ou burguesa Sei lá Tudo bonitona Mas A sua vida só tem desgosto Dentro de si Não tem prazer Ficar em casa Não tem prazer De ficar com a família A minha vida só dá desgosto Só tenho tristeza Que negócio é esse? Eu vou para a igreja Mas parece que as coisas não mudam Mas sabe por que? Fala assim Por que pastor? Só vou falar Se você dá um glória a Deus No pé do ouvido A esse crente aí Só vou falar Se liga meu irmão Deus quer Renovar a sua vida Não Dá um glória a Deus No pé do ouvido A esse crente de novo aí Peça tudo Quem está entendendo a palavra do Senhor? Ó A minha vida só dá desgosto Quem sabe Amado você está aqui hoje A minha vida só dá desgosto Isso se chama raiz de amargura Aparentemente Está top Aparentemente Joré está lindo Mas por dentro Está com cheio de amargura Decepções Quem sabe você foi Tanta coisa que se sabe Você sabe Você conhece Quem é você Qual é o teu nome Qual é o teu nome No espírito Deus te trouxe aqui hoje Meu amado Para falar assim Para você crescer Precisa Sair desta aparência E viver a realidade Deus hoje Deus hoje Ele quer arrancar as raízes Quem sabe você entrou aqui hoje Uma resposta de Deus Senhor Que vida miserável que eu levo Entra na sua casa Não tem nem prazer de olhar Para o pai e para a mãe O Deus já está falando Entra na casa Amado Já se isola Num cantinho Olha lá O seu canto E Deus quer que você hoje Para de reclamar Vamos lá Por isso Volta lá Por isso darei vazão A minha queixa E da minha E da alma amargurada Me expressarei Próximo Eu coloquei um significado Eu coloquei um significado Queixas O que é queixas Lamentação Gemido Expressão De dor E sofrimento Só que a diferença Ele falou para quem Para Deus Quem sabe amado Queixas Lamentação Gemido Expressão de dor E sofrimento Agora eu faço uma pergunta Para você Será que o nosso Deus Fez você para ficar Se lamentando Será que o meu Deus O teu Deus Fez você para ter dor Por que foi isso Que esse versículo Estava falando Com dor Se lamentando Será Laílce Que nós entramos Aqui na casa do pai Deus criou Eu e você Para ficar com dor Se lamentando Sabe por que nós estamos assim? Porque nós temos uma aparência Tem raízes Mas Deus hoje Ele não te fez Para ficar se lamentando Deus não fez você Para ficar amado Com dor Deus fez você Para ser mais que vencedor Deus te criou Meu amado Para se levantar hoje Deus te criou Meu amado Para você se alegrar Deus criou você Hoje para você Dar glória A Deus misturado Com aleluia Deus não fez você Para ficar na sua casa Sofrendo Com dor Se lamentando Não Deus fez você Meu amado Para você hoje Arrancar toda a raiz Quem está disposto Hoje para arrancar as raízes Quem está disposto Hoje Fala assim Eu quero arrancar a raiz Está disposto mesmo? Aí fala assim Não pastor Não preciso arrancar não Pastor Estou muito bem Ô querubim Vai para o céu logo Vai para o céu logo Porque todos nós Todo dia Precisa arrancar Vez em quando As lamentações Vez em quando Meu amado A palavra do Senhor É corta para lá e para cá Sim? Fala assim Eu preciso Levanta as mãos para o céu Nesta noite Fala assim Eu quero Arrancar a raiz Da amargura Fala Senhor Senhor Tira essa dor Do meu coração Essa lamentação Senhor Não quero mais me queixar Eu quero te adorar Senhor Jesus Reis-me aqui Como um vaso Na mão do orelheiro Arranca essa raiz Da tristeza Da angústia Arranca a tristeza De tanta coisa Que me atrapalha A crescer O Espírito Santo Ele quer que você Hoje arranque Esta raiz Deus não fez Vocês filhos Para ficar Desta forma Satanás Ele quer que nós Ficamos Desta forma Amargurado Se lamentando Gemendo Reclamando Satanás Meu amado Ele veio Para roubar Matar E destruir Primeira coisa Que ele vai fazer Vai roubar A tua felicidade Segundo Destruir Tudo o que você tem Meu amado Depois vai matar você O que é matar você Não tem razão De viver Não tem nenhuma Expectativa De viver Não tem nenhuma Expectativa De participar De um culto Não tem nenhuma Expectativa De adorar Não tem nenhuma Expectativa De clamar Ao Senhor Então primeiro Ele vai roubar Matar E destruir Mas na palavra Do Senhor Fala que Jesus Veio da vida E vida Com abundância Nesta noite O Espírito Santo Ele quer Hoje Meu amado Derramar Vida E vida Com abundância Quem quer viver A vida E vida Com abundância Nesta noite Levante as suas mãos Para os céus Nesta noite Deus quer arrancar Essas raízes E sabe o que Deus Quer hoje Meu amado Tanto de você Ficar se lamentando Com dor Com gemido Você fica na sua casa Porque o Espírito Santo Está me revelando agora Que tem muitas pessoas Principalmente mulheres Que ficam na sua casa Chorando E aí Deus, Ele quer que você hoje, abra o seu coração, deixa Ele entrar, deixa o Espírito Santo agir, quem sabe você está com uma raiz, e você fala assim, eu não consigo me libertar, eu não consigo, isso me dói por dentro, me dói por dentro, isso me dói por dentro, não aguento mais, mas o Espírito Santo, Ele fala, eu estou aqui, eu estou aqui, Ele quer entrar na sua vida, deixe Ele trabalhar, deixe Ele agir, o Espírito Santo me fala nesta noite, tem mulheres que ficam na sua casa, se lamentando, chorando, foi enganada, como o Isaú foi enganado, você foi enganada de várias maneiras, mas o Senhor, Ele fala, eu não te enganei, filha, eu estou contigo, deixa eu agir, o Espírito Santo, Ele fala nesta noite, Ele quer tratar, Ele quer curar, Ele quer curar, Ele quer arrancar, as raízes da amargura do teu coração, clama-me em te responder, te ei, eu estou ao teu lado, tem pessoas que vão sentir um alívio dentro do seu coração, o Espírito Santo de Deus, vai sentir um toque do Espírito Santo hoje, um alívio, um abraço do Pai, Fio, deixa eu te abraçar, sabe aquela ferida que te feriu, sabe aquela ferida que você fica chorando na sua casa, aquela decepção, você foi enganado, você foi enganado por alguém, ou pelo seu patrão, ou pelo seu familiar, alguém enganou você, mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer que você hoje, esta raiz da amargura está deixando você longe, está deixando você numa escuridão, a escuridão está cobrindo, essa escuridão está tirando você da presença, essa escuridão faz você ficar isolada, essa escuridão tira você da presença, não conte suas amarguras, não conte seus problemas para pessoas, conte para Deus, fala para Ele, é melhor você falar com Ele, falar para Ele as suas necessidades, as suas fragilidades, tem área na sua vida que você não consegue se libertar, que você está preso, tem área na sua vida, amado, que você não consegue se libertar, por causa de falta de paternidade, falta de amor de alguém, que você não teve alguém que te amou, você não teve o seu pai que te amou, é por isso que você está presa, ou por isso que você está presa, e você fica se caixando, eu não tenho um pai, eu não tenho mãe, a minha casa é um inferno, a minha família é um inferno, eu não aguento mais, eu tenho uma vida de desgoço, tanta tristeza, eu não aguento mais, quem sabe você entrou aqui hoje, entenda hoje, meu amado Deus, quer arrancar essas raízes, Deus não quer que você fique de aparência, aparência, você desejou uma morte, você pediu uma morte, você falou assim, não aguento mais, eu quero a morte, porque eu nasci, eu nasci para isso, eu fui enganado, eu fui enganada, mas o Espírito Santo, mas eu não te enganei, não foi Ele que te enganou, confia nele, o Espírito Santo, Ele quer que você arranque essa raiz, e essa raiz, mas está criando mais raiz, e você está morrendo, está entrando uma escuridão muito grande, e você fala assim, não consigo mais, eu não aguento mais, a minha vida está dessa forma, a minha família é só o sangue, eu não aguento mais você, eu estou passando por isso, porquê? os porquês da sua vida, você fica falando os porquês, você tem vários porquês, porquê eu estou passando por isso, porquê minha família não é uma bênção, porquê minha família é só o sangue, porquê minha família é tripulada, aí você fica tripulado, fica com angústia muito forte no seu coração, ou porque alguém decepcionou você, e você não confia mais em ninguém, porquê as pessoas decepcionaram, porquê as pessoas te traíram, aí cria raiz de amargura, aí cria raiz do mal que você não vai romper, ou você fica ouvindo, amado, pessoas que estão amarguradas, pessoas, amado, que estão longe da graça de Deus, e pessoas que estão longe da graça de Deus, amado, eles ficam amargurados, eles ficam, amado, pessoas tristes, amado, sabe, pessoas como um fel, mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer que você hoje, Ele quer que você entra, Ele quer que você adore, Ele quer que você saia dessas trevas, deixa eu trabalhar, deixa eu agir, deixa eu curar, as descendências precisam sair das raízes de amargura, nós estamos vivendo um tempo de aceleração, Deus quer acelerar sua vida, Deus quer levantar você, olha, Deus quer acelerar tua vida espiritual hoje, Deus quer que você clame Ele, meu amado, eu e você, muitas vezes fica murmurando, reclamando, porque a igreja não está crescendo, Deus quer que nós, eu e você, arranque essa amargura, porque Deus está com uma unção de aceleração, e eu creio nisso, que Deus te trouxe aqui hoje para falar, eu vou arrancar esta raiz, e Ele vai fazer de você um príncipe, uma princesa, Deus vai te levantar hoje, Deus te trouxe aqui hoje para falar, eu sou o teu Deus, eu não mudei, eu sou o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac, e Ele está aqui hoje nesta noite, levanta suas mãos para o céu e fala assim, eu creio, levanta suas mãos para o céu, para quem crê, meu amado, para quem crê esta palavra, ou você é muito santo, você não precisa de cura, você não precisa de libertação, porque eu tenho certeza que você tem a raiz de amargura que te aprisiona, e você vai gritar, você, eu quero ser liberto desta raiz de amargura, Sabe por que você não sente a presença de Deus? Porque muitas vezes nós ficamos com raízes, falta de paternidade, falta de pai, falta de mãe, ou decepção, como o Isaú ficou decepcionado com o seu irmão, levanta a mão, já cansou já? Já cansou? Fala assim, eu quero, Senhor Jesus, nesta noite, eu quero ser liberto, em nome de Jesus, eu quero ser transformado, se você quer ser transformado de Deus e Espírito Santo, meu amado, nesta noite, está disposto hoje a você dar o seu glória misturada com aleluia hoje? Eu quero profetizar, nem Satanás, nem Pombagira, ninguém vai tocar em você a partir de hoje, ninguém vai te apontar, meu amado, ninguém mais vai te apontar, sabe por quê? Porque o teu Deus, meu amado, está te guardando, te livrando de todo o mal, Deus te trouxe aqui hoje para falar assim, eu vou mostrar que eu sou o teu Deus, sabe por quê, meu amado? Quando as pessoas não acreditavam que eu ia ser um pastor, hoje estou aqui como um pastor, sabe o que acontece? As pessoas não podem acreditar em você, mas tem um que acredita, as pessoas podem lá para você, é mais uma biriguete, é mais um contendeiro, é mais um isso, mais um aquilo, não, teu Senhor é amado como um príncipe, como uma princesa, você é escolhido de Deus, você tem a marca da promessa, você é um homem e mulher de Deus e pronto, acabou, fala assim, eu creio, hoje Satanás vai ficar perturbado, porque hoje vai levantar uma geração de filhos, vai levantar, meu amado, homens e mulheres de Deus, Satanás não gosta de homens e mulheres de Deus, ele gosta de pessoas que ficam se queixando, para de alimentar Satanás, ei você amado, tem sido garçom para Satanás, você sabia? garçom, você é um garçom, servir na Satanás com a amargura, próximo, a amargura leva a prisão de si mesmo, fala assim, a amargura, leva a prisão, de si mesmo, quem já passou por situações, você está preso em algum lugar e você não consegue soltar, quem já sentiu assim, está preso em alguma situação, que você não sai, quem já passou por isso? você está em uma prisão, que em vez de quando dá aquela depressão, aquela angústia, faz me lembrar que eu estava em uma prisão, e eu fui para Neus, de Etióquia, e ninguém tirava eu dessa prisão, nem oração, nem encontro com Deus, nada, e um dia eu fui para Neus, de Etióquia, e eu precisava dessa libertação, e eu estava preso em uma prisão, pelas feitiçarias que eu participava, por tanta coisa, aí, estava Neus, da Etióquia, e alguns intercessores, falaram, vamos agora no período de oração, falaram, William, sai deste lugar, incrível que pareça, eu comecei a correr assim, no mundo do espírito, e eu estava preso, eu estava dentro de uma gaiola, e com vários demônios ao redor de mim, e eu estava assim, como um feto de uma criança preso, e eu chorava muito, e sabe o que é isso, que Deus me mostrou naquela época, porque eu estava com a raiz de amargura, de rejeição, sabia muitas vezes, amado, que você fica preso, por rejeição, quem sabe você está aqui hoje, amado, está preso, porque o teu pai não te amou, ou porque, a tua mãe não te amou, ou porque, alguém não te amou, quem sabe você está aqui hoje, amado, e Deus quer te libertar, dessa prisão, você está aqui, como essa planta, bonita, e eu me lembro, que a Neus da Etióquia, começou, a falar, saia dessa prisão, e eu me levantei, comecei a correr, e saí, correndo, e Deus quer que você hoje, saia dessa prisão, qual a prisão que está te aprisionando, quem sabe, amado, são tantas coisas, familiar, mas o Espírito Santo de Deus, quer que você se liberte hoje, quem está ali na palavra do Senhor, amado, você sabia que tem prisão familiar, de geração a geração, que acompanha você, de geração a geração, e Deus quer que você quebre isso, na sua vida, que esta maldição, de geração a geração, não venha, seguir a sua geração, quem quer quebrar esse nome de Jesus, quem quer quebrar esse nome de Jesus, você não foi feito, para ser um drogado, você não foi feito, para ser mais uma pessoa, presa, você foi feito, amado, para adorar a Ele, em espírito e em verdade, quem está ali na palavra do Senhor, quem quer hoje, arrancar essas amarguras, da sua vida hoje, eu vou falar algo, muito importante nesta noite, as crianças estão muito andando, e o Espírito Santo, está falando comigo aqui, nesse lugar, e Deus quer que você hoje, saia da prisão, e faça, E isso me foi feito, e não tem uma palavra, regional, que a gente, que a gente que conhece, se esquecer, que a gente tem uma rua, que lá, e a gente, sabe que vai mudar, iram que bueno somos todos esses, não tem uma palavra, que a gente tem uma tropa, bandeja da árvore, e o mesmo... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto